Ai, que medo desse filme! Ei, 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 tá na hora de desligar isso aí, não tá não? Eu tô com medo! Não, já tá na hora de desligar, porque já tá tarde e vocês têm que ir trabalhar, arrumar a casa, fazer as coisas de casa. Bora, bora, bora! Ai, papai, tá muito legal esse filme! É, eu não quero ir agora! Não, legal nada, legal nada. Vocês ficaram o dia todo aí e agora vocês querem, vocês têm que fazer as coisas de casa, né, galera? Acabou de boa, agora até esse filme começar! Ana Clara vai limpar a cozinha. Tainá vai limpar o chão. Mas eu sou mãe! Ed, vai arrumar os quartos. Bora, bora, bora! Eu nem tenho altura pra fazer isso! Eu não quero, eu não quero! É, mãe, eu não tenho altura! Eu não quero conversa, vocês se viram, ó. Eu vou ir trabalhar e eu quero tudo arrumado quando eu voltar, tá ok? Nem uma cadeirinha pra gente alcançar, você comprou! Como que você quer que eu faça as coisas? É só pegar com a vassoura, vocês não são quadradas, não. Vocês se viram aí que eu vou trabalhar. Tchau! Papai, papai! O que foi, filha? O que eu vou fazer? Eu já mandei você ir arrumar os quartos! Ah, tá bom, tá bom, tô indo, tô indo! Tchau! Tchau, papai! Ai, que isso? Eu nem alcanço aqui! E ele fica fazendo isso com a gente! Em vez de ele pôr alguém fazer... É só alcançar aqui, ó! Ai, caí! Eu vou arrumar quarto nenhum! E você tem que arrumar! É! Eu vou arrumar quarto nenhum! Quero arrumar, não! Aninha, Aninha! Aninha, você pode arrumar o quarto pra mim? Claro que sim! Ah, obrigada, Aninha! Tô tão cansada! Eu vou sentar ali no sofá, então! Ana! O quê? Ela que tem que fazer a parte dela! Ai, eu sei! Mas eu sou tão gozinha e medrosa! Mas você não é a empregada dela! Ela que tem que fazer! Ficar mandona, ficar mandona! Então manda pra ela! Taru, Taru! Para de se meter na minha vida! Ela quer arrumar? Ela que vai arrumar! Eu vou falar pro meu pai, viu? Ele não vai acreditar em você! Vai sim, vai sim! Você vai ver! Ele vai acreditar em mim! Eu vou falar tudo com ele! Não é a primeira vez que você manda ela fazer tudo pra você! Você sabe fazer as coisas e ficar mandando ela só porque ela é boazinha! Taru, Taru! Oi, oi! Eu já tô cansada! Toda vez papai manda a gente arrumar a casa! Toda vez a gente tem que ficar arrumando as casas, lavando a vasilha, fazendo tudo! Ainda bem que eu tenho minha irmã, mas eu já tô cansada e coitada dela! Eu já sinto dó dela! Sem te dar nada! Você fica fazendo isso todos os dias! Então, olha aqui, pensa comigo! A gente tem que ficar fazendo isso todos os dias, nós três! Hum, eu tô em uma ideia, mas não sei se vocês vão concordar! Tá, fala aí a ideia então! A gente podia fugir de casa! Fugir de casa? Uhum! Vamos chamar a Aninha pra ver se ela concorda? Tá! Aninha! Ai, ai! Vem aqui, vem aqui, irmã! Tô indo! Tô indo! Rápido, irmã! Tô indo! Olha se o papai chega! O quê? Fala, Taru! Fala com ela, Taru! Ela? Não, não vou falar não! Fala você! A ideia foi sua! Tá bom, tá bom! Aninha, olha aqui! Oi! O papai todo dia manda a gente ficar arrumando casa, lavar a vasilha, limpar chão, limpar quarto... Ai, eu já tô cansada e eu fico com dó, mais ou menos, né? Que você fica fazendo tudo, né? Mas eu tive uma ideia! O quê? A gente podia fugir de casa e deixar ele fazer isso tudo sozinho pra ele ver como é ruim! Não, gente! A gente tem que arrumar casa, não! Eu sou boazinha e me abraço ao mesmo tempo! Eu não posso fazer essas coisas! Ela nunca iria concordar, eu sabia que ela não ia querer! Ai! E agora, o que é que nós vamos fazer? Se uma ficar... Não! A gente tem que ser nós três juntas! E agora? Nós não somos irmãs? Amigas? O que é que a gente vai fazer? Não sei! Já que a Aninha não quer ir, fica então com o papai arrumando casa sozinha com ele! Ele vai mandar tudo você fazer sozinha! E eu e minha irmã vai se dar bem que a gente vai sair daqui! É isso aí, Aninha! Nós vamos embora, tá bom? Olha, não conta pro papai, hein? Ok, ok mesmo! Tchau! Tchau! Vamos, Taru! Vamos, Taru! Vamos, vamos! A Aninha é muito boba, ela tinha que ir com a gente! Poxa! As minhas irmãs já foram embora! Eu acho que elas vão se dar mal! Eu nunca trocaria essa casa inteira pra rua! Ai, é claro que não vai dar certo! Eu vou esperar o papai chegar e eu vou contar tudo pra ele! Beleza, irmã! Esse era o seu plano! Tá, mas me conta mais sobre o seu plano! A gente vai a pé, de bicicleta? Pelo menos eu quero pegar a bicicleta! Eu não quero ficar andando por aí a pé, não! Tá bom! Vamos pegar a bicicleta e nós vamos lá no parquinho! Que lugar melhor aqui no parquinho que a gente pode brincar, 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 e brincar, e brincar, e brincar, e brincar, e brincar muito! Boa ideia! Vamos lá, então! Vou pegar a minha bicicleta também! E vamos lá! Vamos, vamos! É, mas antes, antes, você tá esquecendo alguma coisa! E eu também quase esqueci, né? Já sei! Como que a gente vai sozinha? A gente sempre chama o nosso amigo! Então, vamos chamar! Um, dois, três, hein? Um, dois, três! Vem, likeinho! Ele não veio! Ele não veio, irmã! O que que aconteceu? Ele sempre vem! Ele sempre vem ter alguma coisa errada! Ah, mas isso não pode atrapalhar o nosso plano! Vamos logo! Se ele não quis vir, ele deve ser igual a Ana Clara! Bonzinho demais! Vamos logo! Vamos embora! Irmã, irmã! Vamos brincar, então, já que a gente tá aqui na pracinha! Ó, eu posso ficar aqui balançando! E vai ser muito legal o nosso dia o dia inteiro fazendo isso! Ai, mas tô com saudade da Aninha! Não vou ficar pensando nisso, não! Vou ficar pensando nisso, não! Tá muito legal aqui! Ela que não quis vir, Taru! É, ela não quis vir! Olha só que legal! Perdeu a brincadeira! Aqui tá muito melhor! Aqui a gente brinca, brinca! Eu não tenho que ficar trabalhando! É! Vem cá, vem cá, irmã! Olha que legal! Olha que legal! Irmã, tem piscina aqui, irmã! Eu vou cair na piscina! Ah, mas a gente nem trouxe biquíni! Ah, mas tá sol! Não, irmã! Não pode entrar, não! A gente vai ficar sem vestir roupa quentinha! Ai, achei que ia ser mais legal! Ah, então vamos brincar! Vamos brincar aqui nesse negócio aqui! Vamos brincar aqui nesse negócio! Parece ser legal! Irmã, aqui é muito legal! Nossa, melhor do que ficar arrumando casa, né não? É! Vem aqui, irmã! Sobe aqui, sobe aqui! Aonde, irmã? Tô aqui no escorregadorzinho! É escorregador esse aqui? Sei lá! Esse parquinho aqui! Ai, olha esse negócio vermelho aqui, ó! Não tem quase nada pra fazer! Eu achei que ia ser mais legal! Ai, tá me dando fome! Você não tá com fome, não, irmã? Irmã! Nós esquecimos! De quê? A gente fugiu de casa, mas não trouxe nada pra comer! Ah, é mesmo? E eu também estou com fome! Pois é! Mas será que tem nem pra comer aqui? Eu não tenho nem dinheiro! Eu também não trouxe dinheiro, mas voltar pra casa eu não volto agora, não! É, eu também não quero voltar pra casa! Aquela menina fica lá chorando e o papai fica mandando a gente ir fazendo um monte de coisa! Eu não quero voltar pra casa, não! Vem, irmã! Vou ver se tem alguma coisa pra gente pensar! Porque... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tive uma ideia! Qual é a ideia, irmã? Ó, pra gente comer, a gente tem que ir aonde? Bom, em casa a gente comia lá, mas quando a gente tá na rua, quando o papai leva a gente pra sair, a gente vai na lanchonete ou vai na cafeteria... Isso! Lanchonete! Boa ideia, irmã! Então vamos na lanchonete! Vamos lá, papai! Você te leva, gente! É! Não é possível que ele não vai dar nada pra gente comer, né? Então bora lá, então! Vamos, então! Ai, agora a gente vai poder comer e voltar a brincar aqui! Vai ser muito legal! Poxa! Eu tô com tantos sapatos com as minhas irmãs! O que que eu vou fazer sem elas? Ô, filha! Oi, pai! Filha! Oi, pai! Aqui, cheguei, cheguei! Chegou! E eu trouxe coisas pra vocês comerem! Ó, eu trouxe pizza! Você quer pizza? Sim! Ó, eu trouxe pizza! Eu trouxe também hambúrguer! Cadê as meninas pra me dar hambúrguer pra elas? É... É... Elas foram embora! O quê? Como assim elas foram embora, Ana? Porque elas não queriam limpar e não queriam fazer nada! E eu não fui! Mas, filha! Limpei tudo! Filha, vocês não fazem nada! Vocês ficam o dia inteiro na televisão se divertindo! Eu só pedi pra vocês limparem a casa um pouquinho! Elas fugiram! É! Eu fiz isso tudo! Ai, meu Deus, filha! Vamos atrás delas, filha! Senão elas podem estar passando algum aperto! É... Ai, será que a gente vai achar? Não sei! Ai, meu Deus! Eu acho que eu vou aqui em cima! Vai aí, vai tentando ver aí, Ana! Ok, deixa só eu subir! Tá bom, tá bom! Ai, tá bem apertadinho pra subir aí! Pronto, subi! Beleza, fica aí! Ah tá, tem que chamar o Laiquinho! Ah! Ele sempre olha por cima, ele consegue! É! Ele consegue ver melhor, né? Ele está aqui na moita! Então, vem, Laiquinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clica ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, galerinha! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra me achar as minhas outras duas filhas gêmeas, galera! Porque elas sumiram e eu estou com muita saudade delas! Talvez eu fui muito rude! Você acha que eu fui muito nervosa com vocês, Ana? Eu acho que sim! Ai, meu Deus! Mas não foi minha intenção! É porque vocês estavam o dia todo vendo desenho e filme! Eu só queria que vocês arrumassem a casa! Mas vamos continuar procurando! Vamos! Será que eles estão no parquinho? Eu acho que não! Entra no carro, Ana! Vai, vai, bora! Irmã, irmã! Ei, irmã! Tem um homem lá dentro, você está vendo? Eu estou vendo! Ih, deixa eu te falar! Eu acho que ele vai dar comida pra gente! Porque o meu pai é muito chato! Ele era o único chato! Eu não quero voltar pra minha casa mais! E eu acho que ele vai dar comida pra gente, né, irmã? Eu também acho! E eu vou logo pedir um sanduíche bem grande! Porque eu estou com muita fome! Aí a gente come, come! Depois volta pro parquinho, brinca, brinca! Depois a gente vem e come de novo! É! Né? Ele vai deixar, né? A gente fazer isso! E vai ser muito legal! Tá sendo muito divertido, irmão! Não, vamos lá então! Vamos lá colar comigo! Porque a gente só vai precisar comer e brincar! Vamos lá! Vamos lá! Oi! Oi, pois não! O que vocês vão querer? Ei, moço! Oi! Eu vou querer um sanduíche maior que você tiver! Eu estou com muita fome! E você, o que você vai querer? Eu quero um sanduíche, uma pizza, um suco de laranja, que eu estou com muita fome! Ah, então eu quero um suco de laranja também! Mas, mas eu quero um suco de laranja também, tá, moço? Ok! E um sorvete! Eu também quero sorvete! Eu também quero! Irmão, eu vou sentar ali na mesa! Ele vai trazer pra nós aqui! Tá bom! Vamos sentar aqui! Vamos sentar aqui! Bora sentar aí! Fica à vontade! Tá bom! E eu saio o lanche de vocês! Tá bom, tá bom! Viu, irmã? Viu? Tá sendo muito fácil! É só pedir que ele traz! Ei! Chegando! Estão chegando! Olha aí! O seu lanche! Hum! Muito gostoso! Que delícia! Fique à vontade! Mais alguma coisa que vocês querem? Minha pizza! Minha pizza! Eu também quero pizza! Pode comer! Fique à vontade! Hum! Que pizza gostosa! E o meu sorvete! Um momento! Sorvete! Pera aí! Hum! Que delícia! E tudo de graça! Ai, eu não vou voltar pra casa! É! Eu vou voltar! Tá muito legal! Aí, menina! Sorvete pra você! Hum! Tem boa! Sorvetinho! Sorvete pra você também! Fique à vontade, meninas! Obrigada! Estou à disposição de vocês! Tá bom! Tá muito gostoso! Muito obrigada! Muito obrigada! Irmã! Irmã! A Aninha podia estar aqui se divertindo com a gente, né? Pois é! Comendo várias coisas! Ambos! E sorvete! Mas ela preferiu ficar em casa! Boba é ela! Boba é ela mesmo! Irmã! Eu tô muito cheia! Olha como que tá minha barriga! Eu acho que eu vou ficar com dor de barriga! Mas vamos logo que eu quero brincar, irmã! Se não vai ficar muito tarde! Pronto! Já comi! Vamos lá! Ei, meninas! Já comeram? Todo mundo tá satisfeito? Já! Muito obrigada! Tchau! Tchau! Olha a conta de vocês! Conta! Conta! Onde vocês vão? Que conta? Tem que pagar, né? Vocês comeram! Mas não é de graça, não? De graça? Não, 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 não! O meu pai, ele sempre vem aqui! E nunca precisou de pagar, né, Taro? A gente comeria tudo o que a gente queria! Tudo o que a gente queria! Então vamos fazer o seguinte! O que foi, moço? Conta pra gente! Vocês ligam pro pai de vocês, ele vem aqui, paga a conta, vocês vão embora! Não, não, não! Taro, Taro! Não, não, moço! Ó, ó! Não, não liga pra ele! E o que a gente pode fazer aqui? Outra coisa, sem você ligar pro meu pai! Ai, ai, ai! Vocês não querem ligar pro pai de vocês? Não! Nossa, a gente não pode ligar pra ele! Ah, então vou arranjar um negócio pra vocês! Vocês vão pagar com o trabalho de vocês! Com o trabalho? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Mas é pra fazer o quê? É tudo serviço massa! Muito fácil de fazer! Primeira coisa, eu vou lavar as vasilhas! Hã? Taro, você lava a vasilha! Ed, você já pode arrumar o banheiro! Banheiro? Ai! Vamos lá, meninas! Que noite! Nós temos o dia todo hoje pra vocês trabalharem! Não, mas... Irmã! Irmã! Vou até dar uma deitada aqui nesse lugar aqui, porque... Vamos lá! Trabalhar! Mas, irmã, e agora? Irmã! Vamos lá arrumar, né? É! Não quero! É só hoje! Ei, vamos parar de conversar muito aí! Ele tá tudo sujo aqui! Eu preciso que vocês limpam logo aí, ó! Vambora! 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 Irmã! Irmã! Então... Irmã! Vamos se ajudar pra gente fazer rapidinho! Tá bom! Nós vamos arrumar onde primeiro? Ó! A gente vai limpar esse banheiro aqui, que não deve tá tão sujo, né? É, eu também acho que não! A gente vai arrumar! Vamos entrar aqui! Ah! Que nojo! Ai, como é que eu me lembro? Que fedor! Que fedor! Ai, mas vamos limpar rapidinho pra gente ir embora desse lugar! Ai, Daru! Eu me arrependi da gente ter fugido de casa e ainda chamei você! A Ana que fez certo ter ficado lá! Agora a gente tem que ficar limpando esse banheiro fedorindo! Ai, que fedor! Que fedor! Eu não quero ficar aqui nesse lugar! Eu prefiro limpar o banheiro do nosso... Da nossa casa! Ai, Daru! Olha esse vaso cheio de caquinha! Ah! E tá entupido ainda! Ai, que dano! Olha essa pia! Essa pia tá cheia de cabelo! Ai, eu não vou limpar esse negócio aqui não! Vamos sair desse lugar! Mas, Daru! A gente tem que limpar! A gente comeu um monte de coisas! A gente tenta sair escondido correndo! Irmã! Irmã! Oi, Daru! Oi, Daru! Eu tive uma ideia melhor do que a sua de fugir de casa! Qual? Conta aí seu plano logo! Porque eu não tô aguentando mais esse pedu! Ninguém! Ó! A gente vai embora desse lugar! Mas a gente tem que correr pra ele não ficar chamando a gente e alcançar! Porque senão ele vai correr atrás da gente! A gente vai sair escondido? Vai correndo ainda! Vem! 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 Devagarzinho que eu vou ver se ele tá aqui fora! Olha aí! Olha aí! O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Tá ali! Tá ali! Ó! Um! Dois! Três! A gente sai correndo! Bora! Bora! Irmão! Bora! 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 Ei! Ei! Aonde vocês vão? Ei! Ei! Volta! Irmão! Corre! 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 Conseguimos! Bora lá, filha! Bora lá! Eu acho que a gente vai achar elas ainda! Deixa eu te arrotar tudo na caixinha! Olha! Corre! 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 Meninas! Vem aqui! Corre! Meninas! O papai! O papai! O papai! Vem correndo pro... Ei! Meninas! Vem aqui! Ei! Ei! Por que você tá correndo atrás das minhas filhas? Sai! Sai fora! Sai fora! Sai! Papai! Papai! Tira a mão delas! Tira a mão delas! Tira a mão delas! As meninas foram lá na lanchonete, comeram, comeram, comeram pizza, tomaram sorvete e não querem pagar! É o quê? Como assim? Elas têm que pagar! E você tinha botado elas pra trabalhar? Sim! Elas trabalharam pra pagar, mas só que elas saíram correndo essas doidas! Você sabe que elas não podem trabalhar! Elas são crianças! Seu malvado! Vai lá pra dentro que eu vou lá acertar com você! Mas antes eu tenho que conversar com elas! Tudo bem então! Seu malvadão! Meninas! Vem aqui fora agora! Eu não! Aninha! Desce daí! Desce daí! Fica aqui que a gente vai conversar com elas agora! Não briga comigo não! Papai! Como não vou brigar com vocês meninas? Papai! Vocês fugiram de casa! Mas eu estou com muita saudade de vocês! Eu me arrependi! Olha aqui! A partir de hoje vocês estão de castigo! Vocês duas vão ficar uma semana sem televisão e sem videogame! Ok? Só a Aninha vai jogar! Ok pai! Ok! Eu só quero ir pra casa! Papai! Papai! Me perdoa! Foi tudo culpa minha! Eu que dei a ideia! Mas eu não gostei nadinha dessa ideia! Nadinha mesmo! Papai! Você pode me deixar de castigo sem computador! Sem jogar videogame! Tudo! Eu só quero ir pra casa! Papai! E vocês vão arrumar a casa lá! Tá bom? Vocês deixaram tudo pra sua irmã! Ela arrumou tudo sozinha! Agora ela vai ficar uma semana sem arrumar nada! E vocês duas vão arrumar tudo! Ok? Tá bom! Papai! Oi! Aninha! Oi! Vem aqui nas minhas coxinhas minha filhinha! Ai! Ai! Tô muito cansada! Vem cá! Vem cá meu bebê! Vem cá! Eu só quero descansar! Meu neném obediente! Vamos lá pagar esse cara lá! E vamos conversar com ele! Porque ele não pode fazer isso com nossas filhas também não! Nossas filhas não né? Suas irmãs! Ô cara! Oi! Por que você colocou elas pra trabalhar? Era só eu ter me ligado! Tá! Mas elas não queriam ligar pro senhor não! Ela falou que não ia ligar não! Ah tá! E quanto elas estão devendo aí? 100 Robux! Cada uma! 100 Robux cada uma? Meu Deus! Essas meninas vão me falir! Ai meu Deus! Deixa eu pegar esse dinheiro aqui logo! E acertar isso! Elas vão ficar de castigo Ana! De castigo mesmo! Toma aqui seu dinheiro cara! Obrigado! E... Nunca mais faça isso! Na próxima vez! Se tiver a próxima vez! Que eu acho que não vai ter! Você me liga ok? Ok! Mas se elas vierem aqui de novo! E não pagar a conta! Vai trabalhar hein! Ai! Você não bota minha celia pra trabalhar de novo não! É brincadeira! Elas não vão trabalhar não! Tá bom! Tchau! Tchau! Ai! Essas meninas me pagam! Como assim? Elas me deram esse prejuízo de 200 Robux! Eu não acredito! Quer dizer mil né? Filhas! Por que vocês fizeram isso? Por que vocês saíram de casa assim? A gente só queria... A gente só queria ficar livre das coisas de fa... A gente só queria ficar livre dos afazeres de casa! Mas ai a gente teve que limpar um monte de coisa nojenta e suja! E eu achei que era tudo de graça! Nós também papai! Papai quando você levava a gente lá a gente comia 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 comia! E a gente não pagava nada! A gente achou que era só comer! É né? E vocês acharam que ia se dar bem sozinhas na rua? Sim! Nós achamos! Mas papai a gente achou que a gente ia se dar bem! Que a gente ia só brincar e comer! Mas te damos mal! Aninha! Aninha! Oi! O homem lá colocou a gente para lavar aquele banheiro fedorito! Vocês mereceram! Vocês mereceram! Vocês mereceram! Vocês tinham que ter feito igual a Aninha! E não fugir do nada assim! Né Ana! É! Podia ter falado com papai! Para ele tipo falar! É claro que sim! Eu estou muito 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 triste com vocês! Muito mesmo! Vocês estão de castigo! Vai direto para o seu quarto de vocês! Que eu e a Aninha vai ver filme agora! Eu quero filme preto! Aninha! O que você acha de eu e você ir para o cinema agora? Oh não! Deixar na sozinha não! Ah! Então beleza! Então ó! Vocês vão para o quarto e eu e a Aninha vai ver filme aqui na sala mesmo! Tá? Tá bom! Tchau papai! Tchau! 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 Um filme de desenho bem legal! Ok! Aninha! Muito obrigado por você ser uma criança muito obediente e não ter feito isso! Tá minha filha? Também! Você salvou as suas irmãs! Porque você contou que elas foram para a rua e tal e agora está todo mundo bem dentro de casa! Ok! Muito obrigado, filha. Te amo muito. Um beijo.